E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online. Hoje eu vou tirar uma dúvida de um aluno meu, Cristiano, que ele perguntou como é que a gente deve se preparar pra tocar, pra ir pro palco, enfim. Como é que funciona esse preparo, né? Porque isso é uma dúvida que todo mundo tem. Ah, eu levo isso, levo aquilo outro e tal, não sei o que fazer. Mas antes, escuta aí o que o Cristiano tem a falar sobre o curso de guitarra online. Fala aí galera, meu nome é Cristiano, eu sou aluno aí do Daniel, do Guitarra Pra Todos. Eu tô aqui pra dizer um pouco do que eu estou achando do curso, um pouco da minha experiência com relação a este curso. Bom, eu gostaria de dizer que pra mim está sendo excelente, está sendo ótimo. Foi além das minhas expectativas, tem as suas vantagens, porque pra mim parar pra poder ir ter uma aula presencial é quase inviável por causa da correria do dia a dia, de trabalho, compromisso. Então eu não tenho um tempo hábil pra poder estar dedicando a isso. E quando eu conheci o curso, eu vi que essa era uma oportunidade pra eu poder estar estudando a música. Estudando, no caso, a guitarra. E no meu caso, eu vim do violão. O meu instrumento, o primeiro instrumento que eu comecei a tentar tocar, né? Porque ainda tô tentando ainda, tô desenvolvendo, tô aprendendo. É, foi o violão. Então, antes de comprar o curso, eu mandei um WhatsApp pro Daniel perguntando sobre como que seria, porque eu não tinha noção ainda de como que é a técnica, essas coisas eu não tinha. Ele falou, pode vir que eu te ajudo no que você precisar, te dá total suporte. Então eu fui, o preço é super acessível, vale a pena. Ele ainda dá a opção de você, se não gostar do curso, durante um certo período ele te devolve. Então é uma coisa que te garante uma qualidade, uma tranquilidade também do que você vai estar comprando. E eu comprei o curso e comecei a assistir os módulos, vi que tem uma base boa. A base teórica ali é muito boa mesmo. E pra mim o que foi, e o que está sendo mais fantástico é o suporte. Porque teve uma música que eu precisava aprender pra tocar ela. E ela tinha alguns detalhes na guitarra que eu nunca tinha tocado. Tocava a guitarra. E eu fui e mandei, Daniel, tô precisando aí, tô querendo tirar essa música, tem como você me ajudar. E foi incrível. Cerca de 5 minutos depois ele já me respondeu, já gravou um vídeo especialmente pra esse assunto. Me deu os detalhes de como eu deveria executar, os cuidados que eu deveria tomar. Então eu estudei e graças a Deus eu consegui efetuar bem. Toquei essa música esses dias e foi algo muito interessante. Que eu não teria conseguido se eu não tivesse esse suporte, essa ajuda. E em certo ponto eu acho melhor essa forma porque eu já tive algumas aulas presenciais. Porém era uma vez na semana. Aí a dúvida que eu tinha, eu tinha que esperar a semana toda e era um período de apenas uma hora. Não é um período assim muito extenso pra gente poder estar estudando. E ali com o Daniel não. Qualquer dúvida que eu tenho eu mando pra ele. Esse dia eu tive uma dúvida sobre ritmo do Baião. Ele imediatamente me deu uma resposta. E logo depois fez um vídeo explicando, dizendo um pouco sobre. Então pra mim eu recomendo sem dúvida o curso. Se você tá com dúvida eu te aconselho sim a comprar porque vale a pena. E o suporte que ele dá é incrível. E eu tô crescendo muito, tô aprendendo muito. Além dele nos ensinar, ele nos incentiva. A gente tem um grupo que ele lá nos motiva. Ele está interessado em saber se nós estamos aprendendo. Ele não é um curso que você compra e você se vire pra aprender não. Ele lá de vez em quando tá perguntando. E aí como que vocês estão? Me digam como está a evolução de vocês. Tem alguma dúvida? O que que eu posso ajudar? Estou aqui pra isso. Então é fantástico mesmo esse suporte. Eu recomendo a todos. Um abraço e é isso. Valeu Cristiano, muito obrigado aí. Estamos juntos, como fala por aí agora. Enfim, então conheça o curso de guitarra online. Tem aqui na descrição o link e sempre tá passando aqui embaixo. E o que eu vou falar aqui sobre o assunto de hoje é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos no nosso grupo do WhatsApp, que é exclusivo dos alunos. Então muitas das dúvidas que eles têm acabam virando vídeo. E essa aqui é a dúvida do Cristiano que acabou de falar. O que que a gente tem que fazer pra se preparar pra tocar? Primeiramente, o palco. Quando a gente vai tocar, seja o palco que for. Eu já toquei muitos anos igreja, toquei muitos anos na noite, toco ainda na noite. Toquei em palco grande, palco pequeno, barzinho, espelunca, igreja grande, igreja pequena, igreja média, igreja sem nada, igreja com tudo. Enfim, já tem uma certa quilometragem. Agora é o seguinte, o que que eu posso falar? Que no ao vivo acontece de tudo, de tudo, literalmente de tudo. Então é importante estar preparado. Obviamente que a preparação técnica, ou seja, vou estudar em casa a escala maior, vou estudar a petatônica, vou estudar a escala alterada, vou estudar as tríades, vou estudar as tetras, vou estudar, sei lá, líquidos. Por exemplo. Enfim, vou estudar riffs, vou estudar, sei lá. Essa parte de estudo eu tenho que fazer em casa, obviamente, tenho que estar preparado para tocar. Agora, no palco é preciso ter o quê? Então toda vez que eu vou tocar, normalmente eu levo um cabo a mais. Às vezes acontece de eu esquecer, que aconteceu sexta-feira passada. Não é que eu esqueci, é que eu levei um cabo menor. Aí chegou lá na hora, ainda bem que tinha um direct box, e aí me salvou a vida, porque ia ficar complicado. Mas, sempre é legal de levar um cabo a mais. Eu até tinha cabo a mais, porém era cabo pequeno. Então, é que eu estava usando aqui para gravação, aí eu troquei. Coloquei o cabo menor aqui, e coloquei o cabo grande para sair para tocar. Então, leva um cabo avulso, sempre leva um cabo avulso. Cabo de 3 metros é legal quando a gente toca em palco pequeno. Mas, por exemplo, essa que eu fui tocar, era um palco pequeno, só que a mesa de som estava distante. Então, eu precisaria de um cabo de 6 metros, pelo menos. Então, eu tenho dois cabos de 6 metros. Um que eu uso para o baixo, que é o esquema que eu faço lá de duo, e o outro que eu uso para o violão. Então, no caso baixo, eu acabo ligando no pedal da loopstage para ligar junto o meu tecladinho, que eu faço um esqueminha aqui, que eu uso ele meio como uma mesa de som aqui. Isso é coisa que a gente aprende fazendo no dia a dia. E, assim, é legal de ter uma mochila com essas coisas. Por exemplo, na minha mochila sempre vai uma necessaire lá que eu peguei e coloquei ferramentas. Então, é chave de fenda, chave Philips, um ferro de solda, obviamente que a solda também, o estânio, parafusos, alicate, tesoura, fita isolante. Então, isso tudo eu tenho ali. E aquelas chaves allen para regular braço, que às vezes acontece, acontece de tudo no palco. Então, é legal de ter um kit de ferramenta, é legal de ter cabos avulsos, é legal de ter cordas avulsas também, porque, por exemplo, eu fui tocar numa festa no aniversário, e era um palco montado e tal, e a guitarra estava com corda nova e tal, só que estourou a corda. Aí eu tinha uma corda avulsa, fui, troquei, voltei para tocar, porque eu não tinha uma guitarra avulsa. Até porque o cachê não valia a pena de levar um monte de equipamento, né? E essa é uma outra realidade do dia a dia musical. É engraçado que essas coisas eu conto, né? Quando o pessoal me pergunta alguma coisa lá no grupo do curso, eu conto, né? E aí abre um pouquinho, desmistifica um pouco como é que é a vida do músico. Todo mundo acha que vai ter um camarim cheio de frutas, de suco, de sei lá o quê, né? E a verdade é que aquilo é assim, né? Às vezes o camarim improvisado, às vezes a gente fica em cima do palco, às vezes a gente fica na rua, na calçada, então a realidade é essa, né? Eu tive a oportunidade de tocar com a banda de Ibai, e foram três anos praticamente, e em alguns lugares tinha camarim, e outros não tinham, e outros eram improvisados, e outros a gente tocava na rua e era improvisado no camarim, sei lá, em qualquer lugar, se colocava um monte de caixa assim para fechar, para a gente ter um espaço mais reservado, enfim. Mas a realidade é que não tem camarim, na maioria dos lugares, e também essa é a questão de equipamento. Cuidado para não levar muita coisa, né? Então às vezes a gente coloca muitos pedaços que a gente não vai nem utilizar. Então o pedal acaba sendo um capricho nosso, ou, por exemplo, assim, aqui eu estou usando os pedaços que eu normalmente usei durante esses três anos de baile, que eu uso hoje para fazer barzinho, que eu uso para fazer gravação, que eu uso para dar aula, enfim. É delay, chorus e dois drives que eu uso, né? E às vezes eu levo a caixa também. Então, assim, é muito importante de estar tudo revisado, está tudo bonitinho, limpinho, o que estiver dando chiada é bom levar para o técnico dar uma olhada. Então, assim, não existe uma regra muito fechada sobre isso, mas é importante estar aí preparado para as situações. Então esse é o esquema, beleza? Então, é palco ao vivo, é ao vivo, não tem jeito, né? Então, qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui, e a ideia aqui é para passar um pouco da minha experiência. E espero que tenham gostado, e aguardo vocês no curso também. Convido a fazer o curso, o link que está na descrição, na descrição está a página do Facebook, Instagram, Twitter, quer mais e-mail, WhatsApp, então está tudo aí na descrição. Pessoal que tem dúvida de como funciona o curso, eu estou aqui para responder todas as dúvidas, beleza? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.